A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou a convocação do general Dias para prestar esclarecimentos sobre o dia 8 de janeiro. Agora ele vai ser obrigado a comparecer. Lembrando que essa comissão é dominada pela bancada da bala e a mesma turma que tentou lacrar o ministro Flávio Dino e também o ministro Silvio Almeida. Bom dia, Eloísa Vilela. O que esperar deste depoimento, hein? Bom dia, olha, eu acho que pode ir com muitos dedos ele fazendo vídeos para tentar lacrar, como sempre. Eu estava lá assistindo a sessão outro dia, impressionante. Toda vez que eles falam com um pouco mais de veemência, você pode olhar para o lado que tem gravando, preparando, para o Instagram, para onde for. Agora, eu acho que a gente chegou a um ponto aqui que não tem volta. A gente precisa ir até o fundo da investigação dessa história, desse ataque do 8 de janeiro. O governo tentou evitar a criação de comissão, porque tem travado o trabalho, todo o avanço das pautas do governo no Congresso, mas eu fico olhando para isso e pensando, né? A gente não pode varrer a história para debaixo do tapete. A gente só vai avançar com o processo democrático se nós vamos lá investigar todo mundo que participou, que financiou, que tentou dar esse golpe. Então, acho fundamental agora que o governo parta para cima com toda a energia e com toda a inteligência para levantar até a última gota dessa tentativa de golpe. Chico Pinheiro, o microfone está com você. Bom, primeiro, bom dia, Heloísa. Prazer enorme estar aqui ao seu lado. É uma honra, é uma alegria. Agora, isso que você falou está certo, não pode varrer a história abaixo do tapete. E a história vai seguir, diz Chico na letra que fez para aquela canção do Pablo Milanês, né? A história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente, todo aquele que a negue. Vamos com a história até o fim. Vamos a fundo nisso. E eu acho muito saudável a gente ter o Capelli agora no GSI, nesse momento, que eu já disse que ele se deu muito bem desempenhando a missão de secretário de Segurança do Distrito Federal, nós não podemos esquecer que ele é do time do ministro da Justiça, do Dino. E isso é uma força muito grande para que as coisas sigam adiante. O ministro Dino não vacila nessa hora, não. Ele é assertivo, ele vai em cima, o que é resultado, aí, Flávio Dino, que não falha. Esperamos que a gente consiga passar tudo isso a limpo e acabar com essa ruaça que continua, continua nos seus estertores, mas continua perturbando aí. Inclusive, no Congresso Nacional, como você lembrou aí ontem, teve aquela bacharia do Eduardo Bolsonaro, né? xingando, agredindo, ameaçando bater, ameaçando o Peronomútil, né? Ameaçava bater no seu colega. Peronomútil, que ele deixou uma mesa entre os dois, né? Mas para quê? Para lacrar para a sua claque, para ocupar espaço nas redes, nessa rede da direita babante e raivosa, essa que destila a fel, louco para aparecer. Eles estão perdendo o território, os golpistas, esses caras da extrema-direita, estão perdendo o terreno. Ainda tem uma influência grande para as suas bases, para o seu gado, nas redes sociais, mas, na opinião pública em geral, esse pessoal não tem muito para onde correr, não. Muitos, muitos deles têm a certeza, até gente importante, muitos vão acabar na cadeia. Nós haveremos de ver isso. William. Elô, é ontem... Eu acho que a gente veja os caçados. É, não, é porque a sua conexão deu uma travada, Elô. A gente está com uma pequena estabilidade, Elô. Às vezes está picotando e acelerando o seu áudio, por isso que essa interrupção aqui, e temos um delay aqui no estúdio. Vai lá, William. Elô, esse discurso da base do governo é deixar claro que os agentes que colaboraram com os golpistas eram do GSI, do governo Bolsonaro, que ficaram lá de herança do general. Ele era, inclusive, uma crítica que o Gonçalves Dias sofreu por não ter feito uma limpeza no GSI, né, e não ter tirado os bolsonaristas que sobraram lá. Olha o que a Gleisi Hoffman, Chico, escreveu ontem no Twitter, a presidenta do PT e deputada federal também. Agentes filmados colaborando com invasores do Planalto eram do governo Bolsonaro, do GSI e do general Heleno, que ainda não haviam sido substituídos. O general Gonçalves Dias sai, mas as investigações continuam. Não adianta vir com armação. Invasores, terroristas e golpistas eram todos da turma de Bolsonaro. Vão pagar pelos seus crimes. Essa é uma crítica que acho que é muito válida ao Gonçalves Dias, né, Chico? Que muitas pessoas fizeram, inclusive pessoas do governo Lula, de que o Gonçalves Dias não fez uma limpeza adequada. Ah, Elô voltou, então deixa eu passar para Elô primeiro, aí você responde na sequência, Chico, de que o Gonçalves Dias não fez uma limpeza no GSI, né, Elô? E isso, inclusive, foi um dos problemas que culminou no 8 de janeiro também, né? Exatamente. E não é só no GSI. Existem alguns setores do governo, hoje tem a presença de vários... que estão lá para atrapar o governo. E o governo do presidente Lula precisa tomar muito cuidado com isso. Agora, eu acho que essa confusão toda, essa crise que se instaurou aqui em Brasília ontem, abre um problema, mas abre uma oportunidade. É a chance grande que o governo tem de colocar essas pessoas para fora, de colocar e deixar muito claro para a população quem são os responsáveis, quem são os que atentam contra a democracia. Eu espero que essa CPMI saia e saia logo. E quero ver qual será o comportamento da mídia brasileira no acompanhamento do processo. Se vai dar tintim por tintim do que acontece. E mais, ontem à noite eu conversei com uma pessoa próxima da liderança do governo na Câmara, que me disse que, óbvio, a gente poderia imaginar, mas, enfim, que o governo estava correndo atrás para tentar garantir essas posições chaves de relatoria e de vice-presidência, pelo menos, para ter algum tipo de controle. Agora, repito, é uma oportunidade que se abre para o governo Lula fazer a limpeza que precisa ser feita aqui em Brasília para poder botar a máquina do governo para funcionar 100% e mostrar quem são os responsáveis por essa tentativa de golpe e de golpe dentro do golpe. Porque o que aconteceu aqui ontem tem todo o cheiro, tem toda a cara de golpe dentro do golpe. O golpe que não deu certo, mas uma segunda tentativa de desestabilização e de inverter o jogo, de tornar a vítima o responsável pelo ato criminoso, que é um absurdo.